Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro cumpre nesta tarde a agenda em Goiânia, onde participa da entrega de ônibus escolares do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. São 214 novos veículos para 133 municípios de Goiás. Pela manhã, o presidente participou aqui em Brasília da cerimônia de encerramento dos cursos de formação de novos policiais federais. Ele destacou a importância do papel desses profissionais para o futuro do país. O futuro do Brasil, em grande parte, está nas mãos de cada um de vocês que está se formando hoje. Um bom inquérito, uma boa investigação, nos traz esperança e crença que o Brasil pode realmente mudar. E vocês têm essa possibilidade agora, ao exercer um bom trabalho, mudar o destino do Brasil. Ser empreendedor no Brasil nem sempre é uma tarefa fácil, não é verdade? A burocracia é um dos principais entraves. E para simplificar a vida de quem quer abrir uma filial de empresa, o governo anunciou uma série de mudanças. Agora, para abrir uma filial da empresa em outro estado, basta apresentar o pedido na junta comercial em que a sede da empresa está localizada. O procedimento passou a ser possível com a integração digital das juntas comerciais, o que reduz tempo e custo. Antes, o empreendedor que quisesse abrir uma filial tinha que abrir a empresa no estado da matriz e se deslocar em cada estado onde ele quer uma filial e fazer o registro dessa empresa, ou seja, se deslocando e perdendo tempo. Agora, com a integração total da abertura de matriz e filial, o empreendedor somente no estado da matriz recebe a aprovação da abertura de toda a rede de empresas em todo o Brasil. A gente já tem um dado em termos de custo de empresários que se comunicam com a gente, porque a gente tem esse contato com o usuário, de que os custos reduziram no mínimo pela metade, no mínimo pela metade, tanto em tempo quanto em custo. Outra medida que impacta nos procedimentos de registro empresarial nas juntas comerciais é a Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo presidente Bolsonaro em setembro. Com ela, algumas taxas que oneravam o empresário foram eliminadas, como a do Cadastro Nacional de Empresas e do arquivamento de extinção de empresas de sociedade limitada. Menos burocracia, mais facilidade e liberdade para quem quer produzir. Mais empresas, empresas abertas com mais velocidade, mais empregos, mais riqueza, são mais impostos. Bom, é a economia do Brasil girando. Nós não podemos perder a energia dos empreendedores brasileiros na burocracia. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. E nos vemos aí na próxima edição. Até lá! Tchau!